Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda à revisão final de matemática para o concurso da PM São Paulo. Para cima deles, para cima da MUNESP. Com o método MPP, eu tenho certeza que domingo você vai arrebentar nessa prova, você vai arrebentar com a banca MUNESP, eu tenho certeza disso. Então, de uma forma rápida e simples, você vai aprender matemática para gabaritar a prova da PM São Paulo. Mas, Marcão, isso é possível? Marcão, isso é possível? Família, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, como a nossa aluna PH Barbosa teve. Então, se liga nesse relato, para a gente começar aqui com aquele motivacional, começar a nossa revisão com o pé direito. Bom dia! Estou passando aqui para agradecer o método. Todo mundo fala do método. E recomendo a todos que têm dificuldade, como eu, em matemática. Eu sempre fui péssima e acertava somente duas questões. As provas, nas provas da PM São Paulo. E com menos de um mês de curso, um mês de MPP, acertei 11. Cara, muito obrigada. Agradeço muito. Então, para cima deles. Aqui é de verdade. Só que isso só foi possível por causa da tríade do método MPP. Mas, Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá. São três. Pega a visão. São três. Aqui, ó. São três simples técnicas que regem o nosso método. E fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática, mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Então, o método é para todos. Legal? Por que o método funciona? Por causa dessas três técnicas. Cada uma delas tem uma finalidade, tem uma função, melhor dizendo, dentro do método. E eu vou falar para vocês para que serve cada uma delas. Legal? Quem sabe ajuda aí o tio Marcão. Está aqui, ó. Primeira, segunda e terceira. Vamos lá. Primeira técnica do método MPP. É o método 250 ou método das marcações. Para que serve a primeira técnica, paizão? Então, vamos lá. Para que serve? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que nós ensinamos para os nossos alunos no curso da PM São Paulo é interpretar. E você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Então, a primeira etapa é interpretar. Você não é mais aquele aluno agoniado. Você não é mais aquele aluno desesperado. Então, a primeira coisa é interpretar. Qual seria a próxima etapa, Marcão? Eu sou, mesmo assim, ainda continuo agoniado. Qual é a próxima etapa? Resolver. Então, é isso que nós colocamos na mente dos nossos alunos. Primeiro interpreta, depois resolve. E para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver as questões. Em outras palavras, você vai aprender os macetes, que com certeza vai fazer você ficar na frente da concorrência. E a terceira técnica, também muito importante, é o nosso diferencial. Aprender mais na prática do que na teoria. Aí criamos a técnica 20-80. O que significa esse 20-80? 20% de teoria e 80% de exercício. Você seguindo a tríade do método MPP, você vai chegar no seu maior objetivo, que é o topo, que é a sua aprovação. Legal? Agora que você já conhece a nossa filosofia, a nossa metodologia, vamos aplicar e aprender com o método MPP. Mas antes de começar aqui a quebrar as questões, lembrando, isso aqui é uma aula de revisão. Isso aqui é uma aula de revisão. Com certeza, os assuntos abordados aqui, vai estar lá na tua prova. Você pode ter certeza disso. Não é a mesma questão. O aluno fica à espera de um milagre. Ele decora todas essas questões e vai para a prova. Então, não vai cair a mesma questão. Mas o assunto, você pode ter certeza que vai estar lá. Então, mediante esses assuntos que a gente abordar aqui na revisão, você vai dar uma estudada em casa. Não apagar as luzes, você vai dar uma estudada. Eu sei que você vai estudar. Então, é isso. A galera está à espera de um milagre. Mas, infelizmente, caixa d'água na cabeça, irmão. Isso daqui é uma revisão. Então, os assuntos, com certeza, vai estar lá. Agora, a marconha questão. Se cair, beleza. Mas, com certeza, muda um valor, muda uma palavra. A Unesp é assim, ela segue um padrão. Muda um valor, muda uma palavra. Mas, igualzinho, é difícil. Então, à espera de um milagre, isso não vai acontecer. Agora, os assuntos, você pode ter certeza que vai estar lá. Beleza? Legal? Então, vamos lá. Vamos começar aqui o pagode. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, método 250. Vamos lá. Vamos interpretar a questão. Considere que um grupo de pessoas, composto por homens e mulheres, sabe-se que nesse grupo há 15 mulheres e que a razão entre o número de homens e o número total de pessoas do grupo é 3 oitavos. Desse modo, conclui-se corretamente que o número de homens desse grupo é... Então, já identificamos aqui a palavra-chave, né? Razão. É um probleminha que deu a razão. PM São Paulo adora isso aqui. Então, é um probleminha que deu a razão. Já identificamos a palavra-chave. E nesse probleminha, ele está querendo o quê? A quantidade de homens ou a quantidade de mulheres? Ou ele está querendo a quantidade de homens? Então, eu já interpretei a questão. Primeira etapa, ok. Eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Cabeça de gelo. Próximo passo é resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica do método. Técnica R. É assim que nós ensinamos no curso. Interpreta, resolve. Então, através da segunda técnica, né? Através da segunda técnica, eu já sei o comando, né? Qual macete eu tenho que utilizar para resolver essa questão de razão. Então, questão que dá a razão, coloco cá que vem a solução. Pô, Marcão, qual é o macete? Aí você vai lembrar do mantra. Ó, estudar, revisar e exercitar. Imagina. Se praticando ali vários exercícios e revisando. Pô, vai entrar na tua mente, né? É muito natural. Então, você já memorizou o comando. Pô, qual é o mantra MPP para resolver a questão de razão? Questão que dá a razão, coloco cá que vem a solução. Então, agora é só executar e correr para o abraço. Vamos lá. Ele deu a razão? Deu. Mas a razão entre quem? Entre homens, cuidado, e o total de pessoas. Então, vai ficar H sobre T é igual a 3 oitavos. Tá? O aluno que não sabe interpretar, ele vai errar essa questão. Tá? Ó, H sobre T é igual a 3 oitavos. Então, questão que dá a razão, coloco cá que vem a solução. Então, H é igual a 3K e T é igual a 8K. Só que aí, o aluno esquece de um detalhe. Quinze é a quantidade de mulheres. Quinze não é o total. Quinze não é a quantidade de homens. Quinze é a quantidade de mulheres. Pô, como é que eu vou achar a quantidade de mulheres em função de K? Por moleza. Pô, se eu tenho o total e tenho a quantidade de homens, eu tenho, obviamente, a quantidade de mulheres. Pô, a quantidade de mulheres vai ser o total, que é 8K, menos a quantidade de homens, que é 3K. Sim ou não? 8 menos 3 vai dar quanto? 5. Então, a quantidade de mulheres seria igual a quanto? 5K. Então, 5K é igual a 15. K vai ser igual a 15 divididos por 5. K vai ser igual a quanto? A 3. Beleza. Achei o valor do K. Se eu tenho o K, eu tenho tudo. Ele está querendo a quantidade de homens. Então, a quantidade de homens é 3K. Então, 3 vezes 3 vai dar quanto? 9. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, aqui, o aluno teria que prestar atenção, porque ele está acostumado a somar tudo e igualar o valor que a questão está dando. Calma, tarado. Você fica aí meio tarado por conta, taradão pelas contas e não raciocina. Pô, questão de razão, coloca o K e vai lá e erra a questão de bobeira. 15 não é o total. 15 é a quantidade de mulheres. Por isso que eu coloquei ali 5K igual a 15. Beleza? Porque 15 é a quantidade de mulheres. E descobrindo o valor do K, eu consigo encontrar tudo. Legal? Então, a quantidade de homens é quanto? 9. Beleza? Primeira questãozinha foi para a conta. Vamos lá. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Deixa até eu sair daqui para não ficar em cima da questão. Vamos lá. Começando aqui o pagode. A tabela apresenta a distribuição da participação das vendas realizadas no último quadrimestre do ano anterior. Pelos únicos três vendedores da empresa. Aí todo mundo está vendo aí. Setembro, outubro, novembro e dezembro. E os vendedores. André, Cássia e Luísa. Todo mundo está vendo aí a tabela. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma informação necessariamente verdadeira. Então, já identificamos. É uma questão que envolve a interpretação de uma tabela. A questãozinha envolve a interpretação de uma tabela. E para resolver essas questões de interpretação, cara, tem que analisar. Tem que analisar. Tem que olhar ali as opções e analisar cada caso. É mediante que está na tabela. A gente vai ver se está certo ou se está errado. Vamos analisar. Beleza? Aí vamos lá. Só antes de começar a ler aqui as opções, já vou te dar um bisu para esse tipo de questão. Sempre que a tabela tiver apenas dados percentuais... Ó, pegou uma tabela. Aí você olhou aqui. Tem aqui o quê? Só dados, né? Tem apenas dados, o quê? Percentuais. Então, sempre que você pegar uma tabela com apenas dados percentuais, não podemos comparar as colunas. Dados percentuais. Tem só dados percentuais. Eu não posso comparar as colunas. O que eu estou querendo dizer para você? Eu não posso pegar informações de setembro e comparar com informações de outubro. Eu não posso pegar informações de dezembro e comparar com informações de novembro. Eu não posso comparar as tabelas. Beleza? Eu não posso comparar uma coluna com a outra. Tá legal? Eu só posso analisar, fazer análise dentro da própria coluna. Cuidado com essa pegadinha. Tá? Eu só posso fazer análise dentro da própria coluna. Eu não posso comparar uma coluna com outra. Eu só posso fazer análise dentro da própria coluna. Ah, Marcão, por que isso? Por que aquilo? Porque Deus quis, cara. E Ele quer o teu bem. Então, você só vai comparar os dados que estão ali na mesma coluna. Você já vai entender o que eu estou falando agora. Letra A. Em novembro, o valor das vendas realizadas foi igual ao valor das vendas realizadas em outubro? Pode parar. Pode parar. Isso aqui já está errado. Eu não vou nem olhar isso daqui. Porque ele está comparando colunas diferentes. Ele está comparando novembro com outubro. Então, está fora. Pode parar. Nem olha. Já sai fora. Tá? O inimigo vai querer entrar na tua cabeça. Você vai começar a ouvir vozes. Né? É só você seguir o método. Eu já te dei o bisu. Ó. O valor das vendas realizadas por Cássia em setembro é a metade do valor das vendas realizadas por Júlia, por Luísa, em dezembro? Pode parar. Eu não vou nem olhar isso daqui, ó. Está comparando colunas diferentes. Eu só posso comparar dentro da própria coluna. Tá? Dados percentuais. Eu só posso comparar dentro da própria coluna. Eu não posso comparar colunas diferentes. Então, aqui ele está comparando dezembro, né? Setembro com dezembro. Então, eu não vou nem olhar. Isso aqui já está fora. Isso aqui já está fora. Beleza? Vamos lá. Letra C. O valor das vendas realizadas por Luísa em dezembro foi menor que o valor das vendas realizadas por ela em setembro? Pode parar. Estou comparando aqui colunas diferentes. Por mais que seja a mesma pessoa, só que eu estou comparando colunas diferentes. Dezembro com setembro. Então, não vou nem olhar. Ah, Marcão, estou olhando lá e parece que está certo. Então, você está ouvindo vozes. Segue o método, filho. Escuta o que o paizão está falando. Ah, Marcão, mas olhando lá é metade. Dados percentuais. Você não pode fazer isso. Você precisa da quantidade. Para você fazer isso, você precisa da quantidade. Por mais que percentualmente seja ali a metade ou seja igual, isso não é um valor real. Porque você não tem a quantidade. Então, segue essa dica que eu estou te falando. Comparou, já corta. Comparou tabelas diferentes, você já corta. Beleza? Letra D. Em outubro, o valor das vendas realizadas por Cássia é igual à soma dos valores das vendas realizadas pelos demais vendedores? Agora sim. Agora eu vou olhar. Por quê? Ele está analisando ali na mesma coluna. Outubro. Então, o que ele está falando? Que a Cássia... O valor realizado por Cássia é igual à soma dos outros vendedores. Cássia, outubro. Vamos lá. Cássia, outubro, 50. É igual à soma dos demais vendedores? Sim. Ó, 30 mais 20, 50. Então, como está na mesma coluna, eu posso comparar os dados percentuais. Eu só não posso comparar quando está em colunas diferentes. Então, na mesma coluna, eu posso analisar. Então, aqui de fato, a Cássia é igual ao somatório dos demais. Então, com certeza, o gabarito é a letra D. D de deu certo, Marcão. Eu entendi. Vamos lá. Letra E. O valor das vendas realizadas por André em novembro foi igual ao valor das vendas realizadas em dezembro? Pode parar. Eu não posso comparar dados percentuais em colunas diferentes. Então, está fora. Letra E. Legal? Se você seguir esse bizu, você vai acertar todas. E é uma tendência da banca colocar questões nesse estilo. Beleza? Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Sublinhar para interpretá-la. Método 2,50 neles. Um arquiteto projetou uma sala retangular. Com um jardim de inverno em um dos cantos, conforme o esquema a seguir. Aí todo mundo está vendo aí a figura. O jardim de inverno terá uma porta de vidro temperada que medirá x menos 20 centímetros de comprimento e 200 centímetros de altura. Sabendo que o preço do metro quadrado do vidro temperado é 250 reais, o custo total do vidro utilizado nessa porta será igual. Então, vamos lá. É uma questãozinha que envolve triângulo, retângulo e o assunto áreas. Então, tem duas paradinhas aí. Triângulo, retângulo e o assunto áreas. Fica legal? Técnica R. Para resolver esse tipo de questão, você precisa de duas coisas. Você precisa saber os triângulos pitagóricos e você precisa saber a fórmula para calcular a área. Então, aqui você precisa saber de duas coisas. Você tem que ter o conhecimento de duas coisas. Dos triângulos pitagóricos e da fórmula para você calcular a área. Por que eu falo do triângulo pitagórico? Para você não perder tempo fazendo pitágóricos. Três triângulos pitagóricos que você tem que memorizar. Vou colocar aqui no cantão para você. Três. Se você memorizar isso aqui, cara, ainda mais se tratando de banca monésica, você vai ganhar muito tempo. O mais utilizado, tradicional, é o 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. O outro seria o 5, 12 e 13. E o outro seria 8, 15 e 17. Legal? Então, você tendo isso aqui em mãos, você ganha muito tempo na prova, cara. Porque você não precisa fazer o pitágoras. Tá legal? Olhando aqui, ficou muito claro que esse triângulo aqui, ele é proporcional a esse daqui. Ó. O 80. Como é que ele chegou no 80? Né? Como é que ele chegou no 80? Ele pegou o 8 e multiplicou por 10. Como é que ele chegou no 100 e 50? Ele pegou o 15 e multiplicou por 10. Então, fala para o tio Marcos. Quanto vale a hipotenusa? Né? O que ele vai fazer aqui com o 17? Vou até molhar a palavra aqui, ó. Para deixar você marcar o gol. Ó. Cabeça de gelo, hein? O que ele vai fazer com o 17, família? Ele vai multiplicar por 10. Então, o X vai valer quanto? 170. Né? Ele vai pegar o 17. E vai multiplicar por 10. Então, o X vale 270. Agora, o que são elas? A porta. Aí vem a questão da porta. Ó. A porta, ela vai ter um formato retangular. Tá? Comprimento e altura. Tá? Ó. O jardim terá uma porta de vidro temperada que medirá X menos 20 centímetros de comprimento por 200 de altura. Então, é uma porta. A porta, né? Ela vai ter esse formato aqui, né? Um formato retangular. X menos 20. Aí você vai botar aqui, ó. 170 menos 20. Vai dar quanto? 150. E a altura? 200. Deixa eu melhorar isso daqui, o desenho. Para você não chiar, né? Botar a portazinha aqui em pé. Está aqui a porta. Aí vai ter 150. E 200. Tá? Ficou mais bonitinho. Então, como é que a gente acha a área? A área do retângulo. É a base vezes altura. Comprimento vezes largura. É multiplicar as dimensões. Então, vai ficar 150 vezes 200. 150 vezes 200, paizão. Isso aí vai dar 30 mil centímetros quadrados. Só que o valor está em metro quadrado, né? Ele está falando aqui que o metro quadrado vale 250. Então, tem que passar para metro quadrado. Aí você vai lembrar, metro, decímetro, centímetro. Então, de centímetro para metro, teoricamente, eu teria que andar duas casas. Só que não é centímetro. É centímetro quadrado. Vou passar de centímetro quadrado para metro quadrado. Aí é só você contar aqui os expoentes. Então, na verdade, eu não vou andar duas casas. Eu vou andar quatro. É só você olhar o expoente. Uma, duas. Não. Você não vai andar duas. Você vai andar quatro. Dois mais dois, quatro. E voltar, né? Quatro casas, né? Eu estou voltando, né? É como se fosse cortar quatro zeros, ó. Pô, 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 pô. Então, a área em metro quadrado seria igual a três. Três metros quadrados. Só que o metro quadrado custa quanto? 250. Tudo lindo. Três vezes 250 vai dar 750. Então, esse seria o valor. Olhando ali as opções, gabarito, letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Tá vendo? É isso, né? É isso. É isso. Você tem que ter os pitagóricos e as fórmulas em mente. Se você tem os pitagóricos e você tem as fórmulas, você não erra uma questão. Tá? Você não erra uma questão de geometria. Vamos lá. Próxima questão na tela, ó. Sublinhar para interpretar, ó. Método, estou aí, 50 neles, ó. Um prisma reto de base triangular será construído em madeira. Sabe-se que sua altura será de 10 centímetros. E suas bases terão o formato de um triângulo retângulo. E essas bases terão o maior e o menor lados medindo 13 e 5, respectivamente. O volume desse prisma. Então, palavra mágica. Volume. Sempre cai, né? Questãozinha de volume. Volume do prisma. Aqui. Para fazer uma questãozinha de volume, técnica R. Não vou ficar romantizando aqui a parada, não. Tem que saber a fórmula. Qual é a fórmula para calcular o volume de um prisma? Sem trocar muita ideia. Volume de um prisma é igual à área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Ah, Marcão, ele já me deu a altura. Então, eu preciso da área da base. Precisa. Precisa. Só que a base é o quê? É um triângulo retângulo. Olha aí de novo o triângulo. É uma nova tendência da banca. Não sei se foi a última prova ou a penúltima. Que caiu a base, né? Um losango. Agora, aqui, eu coloquei a base sendo um triângulo. Então, é uma tendência. Porque, geralmente, era sempre a mesma coisa. Ou era um quadrado ou era um retângulo. Só que agora a banquinha mudou. A banquinha está sendo covarde. Cuidado. Então, tem que memorizar as fórmulas. Nesse caso aqui, a base é um triângulo. Está aqui. Um triângulo retângulo. Aí, ele falou ali. O maior lado mede 13. Então, se é o maior lado, é a hipotenusa. E o menor lado mede 5. Opa! Não precisa fazer Pitágoras. É um pitagórico. Então, a questão anterior já serve como gancho. Quanto vale aqui o outro lado? Vou te dar um minutinho. Eu vou molhar até a palavra de novo aqui. Vamos lá. Quanto vale o outro lado? Lado 5 e hipotenusa 13. Quanto é que vale o outro lado? Fala 12. 12. É isso aí. 12. Então, catetos 5 e 12 e hipotenusa 13. Triângulo Pitagórico. Acabou. Aí, eu já posso encontrar a área da base. Como é que eu vou encontrar a área da base? Área da base. Ó, a área da base é igual a base vezes altura, né? Ou cateto vezes cateto dividido por 2. Tanto faz. Base vezes altura dividido por 2. Ou cateto vezes cateto divididos por 2. Então, o facão aqui, ó. Pou, pou. Vai dar 6. 5 vezes 6 vai dar 30. Caramba, Marcão. Tá afiado, hein? Tá com ser alfininho, negão. Pô, só alegria. É, então. 30 é uma base, né? Então, agora é só calcular. Volume é igual a 30 vezes 10. 30 vezes 10. 300. 300 centímetros cúbicos. Gabarito, letra B. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Então, questãozinha, né? Da PM São Paulo. Né? Fórmula. Ah, Marcão, veio um texto grande. Você não gosta de ler, né? Mas a questão é ridícula. Às vezes acontece isso, né? A prova vem com muito texto. Só que o cara não tem paciência pra ler. Só que a questão é simples, né? Então, leia a questão, ó. Interpretar, ó. Primeiro interpreta e depois resolve. Então, faz a leitura da questão, né? Método 250. Vai marcando ali os valores. Porque onde tá os valores? É que tá a parada. É matemática, não é português. Então, na hora que você for lendo ali, interpretando, né? Você vai ver que a questão é fácil. Cabeça de gelo. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Próxima questão na tela. Ó. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 anelos, ó. Um funcionário tinha certa quantidade de folhas para arquivar. E o fez em três dias de trabalho. No primeiro dia, arquivou a quarta parte. No segundo, arquivou mais um sexto do que ainda faltava. No terceiro, arquivou as 350 folhas, finalizando com isso a tarefa. Então, a quantidade de folhas que o funcionário arquivou, então ele quer saber o total, né? Então, vamos lá. É um probleminha envolvendo o quê? Frações. É um probleminha envolvendo frações. E para resolver esse tipo de problema envolvendo frações, vamos utilizar aqui, vamos utilizar aqui o princípio da reversão. Então, sempre que estiver nesse contexto, né? Primeiro dia, fez a quarta parte. No segundo dia, fez um sexto do que restava. E no final, né? Ele concluiu com 350 folhas, né? Finalizando a tarefa. Na terceira... Então, sempre que estiver nesse contexto, né? De etapas... E ele perguntar o valor inicial ou o valor total, reversão neles. Tá legal? Reversão neles. Não precisa equacionar. A concorrência vai equacionar. Você não vai fazer isso. Vai tirar MMC. O que é MMC? Coloca aí no bate-papo. O que é MMC? Você não sabe o que é MMC. Método muito complicado. Você não vai fazer isso. Tem que ter macete. Por isso que você está aqui. Aluno MPP é isso. Tem que ter macete. Então, vamos lá. Ó. Quantidade inicial. Quantidade total. Não sabemos. Aí, a gente vai seguir aqui as etapas. Só que o bizu. Para aplicar a reversão, eu preciso do que sobrou. Né? O bizu é você focar no que sobrou. Tá legal? Ah, Marcão. Por quê? Porque Deus quis, cara. Ele quer o teu bem. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Primeiro dia. Ó. Ele fez a quarta parte. O que seria a quarta parte? Um quarto. Se ele fez um quarto, sobrou o quê? Três quartos. Então, é isso que interessa para o problema. Tá? Então, sobrou três quartos. Vamos lá. No segundo dia. Ele arquivou um sexto do que faltava. Se ele arquivou um sexto do que faltava, sobrou o quê? Cinco sextos. Isso que interessa para o problema. Você vai começar a ouvir vozes. Né? E no terceiro dia. O que aconteceu no terceiro dia? Ele arquivou os trezentos e cinquenta. Beleza? Ele arquivou os trezentos e cinquenta. Agora, a gente vai aplicar a reversão. Vou até sair daqui. O que seria aplicar a reversão? É você voltar fazendo as operações contrárias. Tá legal? Ó. Vamos lá. Quando você faz uma operação com fração, né? Vale ressaltar isso daqui, ó. O que você está fazendo? Você está multiplicando pelo de cima e está dividindo pelo de baixo. Então, na volta, você vai inverter essas operações. Ó. Na ida, você não multiplicou por cinco e dividiu por seis? Na volta, na volta, vai acontecer o contrário. Você vai inverter as operações. O que você vai fazer agora? Você vai dividir por cinco e vai multiplicar por seis. Olha lá. Vamos lá. Ó. Trezentos e cinquenta dividido por cinco vai dar setenta. Setenta vezes seis vai dar quatrocentos e vinte. Aí, eu estou voltando. Ó. Três quartos. Aí, eu vou fazer aqui a operação contrária. Eu vou inverter. Eu vou dividir por três e vou multiplicar por quatro. Ó. Quatrocentos e vinte. Quatrocentos e vinte. Dividido por três vai dar cento e quarenta. Cento e quarenta vezes quatro vai dar quinze e sessenta. Então, qual é a quantidade de folhas? Aqui, ó. Quinhentos e sessenta. Então, dá barito. Letra bravo. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Beleza? Então, a reversão, com certeza, vai fazer você ganhar muito tempo. Muito tempo. Na hora da prova. Vamos lá. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. aberto do... Dois, cinco, quarenta neles. Uma loja vendia uma calça por um preço pico. O valor sofreu dois reajustes. Um aumento de vinte e cinco. E depois, um desconto de quarenta. Sobre o preço reajustado. Essa calça passou a custar. Então, probleminha clássico de porcentagem. Envolvendo aumentos e descontos sucessivos. Para resolver uma questãozinha de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Temos que utilizar aqui a técnica CVM. O que significa o CVM? O C é de faz a continha. O V é de volta uma casa. E o M multiplica. Então, a galera já está cascuda nisso aí. Ó. Aumento de vinte e cinco. E um desconto de quarenta. Aumento de vinte e cinco e um desconto de quarenta. Legal? Aí, vamos lá. CVM neles. CVM neles, ó. Primeiro passo. Faz a continha. Mais vinte e cinco com menos quarenta. Vai dar menos quinze. Agora, volto uma casa. Só que quando eu volto uma casa, eu multiplico os valores. Mais dois vírgula cinco vezes menos quatro. Vai dar menos dez. Então, menos vinte e cinco com menos quinze com menos dez vai dar menos vinte e cinco. Então, um aumento de vinte e cinco seguido de um desconto de quarenta equivale a um único desconto de vinte e cinco. Então, ficou fácil. Então, tudo custa inicialmente cem por cento. Como você teve um desconto de vinte e cinco. Então, você vai pagar cem por cento de vinte e cinco. Cem por cento de vinte e cinco vai dar setenta e cinco. Então, você vai pagar setenta e cinco por cento do valor. setenta e cinco por cento de vinte e cinco por cento de vinte e cinco. Só que setenta e cinco por cento, na forma unitária, é a mesma coisa que zero vírgula setenta e cinco. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Talvez ou com certeza que vai cair uma questão de porcentagem? Vai cair uma questão de porcentagem? Talvez ou com certeza? Com certeza. Então, é isso. Você tem que focar aqui nos assuntos. Você tem que focar aqui nos assuntos. Geometria. Volume. Geometria plana. Área e perímetro. Triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras. Volume. Então, você tem que se ligar nisso que eu estou falando. Nos assuntos para você robustecer isso daí na sua revisão. Tem essa revisão e tem a sua. Todo mundo faz essa revisão de véspera. Então, quando você for estudar, pega esses assuntos que eu estou falando aqui e dá uma marretada neles. Porque esses assuntos, com certeza, vai estar lá. Cara, vai estar na tua prova. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Três máquinas iguais, juntas, trabalhando ininterruptamente, fabricam certa quantidade de produto em 2 horas e 30 minutos de trabalho. Certo dia, uma dessas máquinas quebrou. E a mesma quantidade do produto foi fabricada somente pelas outras duas máquinas. Nas mesmas condições. Nesse dia. Então, cara, isso daqui está comparando, né? Para você saber quanto tempo essas duas máquinas levarão para fazer isso daí, você vai ter que comparar. E quando você compara, você está diante de uma regrinha de 3. Para resolver uma questão de regrinha de 3, A gente precisa aplicar aí a regrinha dos sinais. Né? Iguais. Multiplica cruzado. Diferentes. Multiplica em linha. Pelo amor de Deus, esse negócio de seta, hein? Pelo amor de Deus. Não vem com isso para cá, não. Vamos lá. Três máquinas. Duas horas, 120. Mais 30, 150. Levaram 150 minutos. Duas máquinas levariam x. Uma coisa é certa. Eu diminuí o número de máquinas. Se eu diminuir o número de máquinas, eu levo mais tempo. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Se são diferentes, eu multiplico em linha. Tá bom? Ou 2 vezes x. Ou é igual a 3 vezes 150. Isso aí vai dar 450. x vai ser igual a 450 divididos por 2. 450 divididos por 2 vai dar 225 minutos. Legal? 225 minutos. Aí você vai usar a malandragem aqui da resposta. Três horas. Três horas e você já sabe que tem 180 minutos. Então, 180 mais 15. Vai dar 195. Tá fora. Tem que ser 225. Três horas. 180. 180 mais 30 vai dar 210. Tá fora. Letra C. Três horas e 45 minutos. Opa! 180 mais 45 vai dar 225. Então, marca o B da vitória e corre pro abraço. sempre cai uma goiabada dessa na prova da PM São Paulo. que você não pode errar. Tá? É umas três. Prova da PM São Paulo sempre tem umas três forçando quatro goiabada. Que você não pode errar. Beleza? Vamos lá. Próxima questão na tela. É overdose, hein? Sublinhar para interpretar. É todo 250 neles. Para cima deles. Vamos lá. Para cima. Para cima. Olha aí. Todos os 480 funcionários de uma repartição passarão por exame de fonoaudiólogo. Fonoaudiologico. Lógico. Eita! Exame de fono. Pronto. Gasgou aqui o inimigo agindo. Inicialmente, farão exames as mulheres com 50 anos ou mais, que correspondem 15% do total. E depois farão o exame homens com 50 anos ou mais, que corresponde a 30% do total de homens. Finalmente, farão o exame os funcionários com menos de 50 anos, ou seja, 180 anos. 488 mulheres e quantos homens. Vamos lá. Questãozinha de porcentagem. De novo. Para resolver essa questão de porcentagem, vamos utilizar aqui a técnica da ramificação. Tá? Sempre que a questão tiver muita informação, vamos ramificá-la. 480. Aí temos aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Mulheres com 50 anos ou mais e mulheres com menos de 50 anos. Temos homens com menos de 50 anos ou mais e temos homens com menos de 50 anos. Aí, vamos lá. Ó. Organização é tudo, ó. Olha como fica mais fácil. Mulheres com 50 anos ou mais. 15% do total de funcionários. Então, eu vou pegar aqui 15% de 480. Qual é o bizu para fazer aquela continha ali? Multiplica tudo. E volta duas casas, não é isso? Isso aí vai dar 7,200. Voltando duas casas, vai dar 72. Só que lá no final, ele já falou que tem 188 mulheres com menos de 50 anos. Então, eu já tenho aqui o total de mulheres que participaram do exame. 188. 188 mais 72. Isso daí vai dar 260. Então, eu tenho 260 mulheres no grupo. Se eu tenho 260 mulheres no grupo, qual seria a quantidade de homens? 480 menos 260. Isso daí vai dar 220. Então, se eu tenho 260 mulheres, eu tenho 220 homens. Aí, eu consigo matar o problema. Por quê? Vamos lá. Homens com 50 anos ou mais, corresponde a 30% do total de homens. Então, é só eu pegar aqui, ó. 30%. 30%. 30% de quanto? De 220. Como é que eu faço essa continha aqui? Galera já sabe, né? Quando tem muito zero, não precisa multiplicar tudo e voltar duas casas. O que você vai fazer? Você vai cortar dois zeros. Pou, pou. E vai multiplicar o que sobrou. Então, 3 vezes 22 vai dar 66. Só que o total de homens é 220. Então, para saber a quantidade de homens com menos de 50 anos, é só eu diminuir. 220 menos 66. Isso daí vai dar 1, 5, 4. Legal? 1, 5, 4. Gabarito, letra, bravo. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Beleza? Então, questãozinha de porcentagem vai cair na tua prova. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Para cima deles, ó. Overdose, hein? Olha a revisão que o Paizão colocou para vocês, hein? Feito com muito carinho. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Cuxilou cachimucar, hein? Ah, Marco, eu estou nervoso. Comecei a estudar agora. Vamos orar por você. Legal? Vamos orar por você. Marco, eu comecei a estudar essa semana. Vai dar certo? Vamos orar por você. Olha aí, ó. A média das idades de 24 pessoas é 46 anos. Ao acrescentar a idade de Carlos, a média das idades das 25 pessoas passou a ser 45 anos. Se a pessoa mais nova do grupo tem 20, a diferença entre as idades de Carlos e a pessoa mais nova, pô, padrão UNESP, né? Questãozinha de média aritmética. Questãozinha de média aritmética. Para resolver esse tipo de questão, tem que saber o bizu da soma. Tem que saber o bizu da soma. O que seria o bizu da soma? Para você saber a soma dos elementos, é só você pegar a média e multiplicar pela quantidade. Ó, pega a visão. A média das idades de 24 pessoas é 46. Mas para matar o problema, eu preciso da soma. Da soma dessas 24 idades. Sempre assim. Você já tem que pensar dessa forma. Se ele me deu a média, ele me deu a soma. Como é que eu vou encontrar a soma? Eu vou pegar a média e vou multiplicar pela quantidade. Ou seja, eu vou pegar a média, que é 46, e vou multiplicar por 24. Não tem 24 pessoas? Então essa seria a quantidade. 46 vezes 24 vai dar 1104. Então se eu somar as 24 idades, vai dar aquele valor ali. Aí ele acrescentou o Carlos na jogada. Então agora eu não tenho mais 24. Eu tenho 25 pessoas. E a média passou a ser quanto? 45. Se ele me deu a média, ele me deu a soma. Como é que eu vou encontrar a soma das idades dessas 25 pessoas? Eu vou pegar a média, que é 45, e vou multiplicar por 25. Isso aí vai dar 1125. Então essa discrepância aqui, essa discrepância que está dando, é justamente a idade da pessoa que eu coloquei. Ou seja, essa discrepância aqui, é justamente a idade do Carlos. Então como é que eu vou encontrar a idade do Carlão? A idade do Carlos. Eu vou subtrair. 1125 menos 1104. Isso daí vai dar 21 anos. Então o Carlos tem 21 anos. E a pessoa mais nova tem quanto? 20. Então a diferença, que é o que ele está pedindo, vai ser 21 menos 20, que vai dar 1 ano. Então, cabarito, letra A. Pega a visão, tá? Isso aqui é exclusivo do grupo dos 5%, dos nossos alunos que compraram o curso. E eu estou liberando aqui para vocês. Tá? Soma. Questão de média aritmética, você tem que focar na soma. Como é que você encontra a soma? Sem sofrimento. Você vai pegar a média e vai multiplicar pela quantidade. Ficou claro? Vamos lá, que tem mais questões, mais algumas questões aqui para a gente detonar. Cuxilou Caximbucá, hein? Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250. Ó. No estado do Maracanã, o campo de futebol tem uma região gramada, de formato retangular, de 346 metros de perímetro, tendo a medida da largura, 37 metros a menos, que é a medida do comprimento. A área... Então, cara, é uma questão que envolve o assunto áreas e perímetros. E, para resolver, tem que saber a fórmula. Tem que saber a fórmula. Só que aqui tem até uma malandragem. Ó. Tem até um bizu aqui do grupo dos 5%. Né? Grupo dos aprovados, que são os nossos alunos. Ó. Comprimento. Está aqui, ó. E largura. Bizu. Sempre que ele te der o perímetro, ele está te dando a soma. Já condiciona isso na tua cabeça. Sempre que o problema te der o perímetro do retângulo, ele está te dando a soma. A soma do quê? A soma das dimensões. Né? A soma do comprimento com a largura. Então, se ele deu o perímetro, ele deu a soma. Então, quanto é que vale a soma? A soma, ela vale sempre a metade do perímetro. Então, ó. Esse bizu é forte, ó. 346 divididos por 2. Isso aí vai dar 173. Então, ao invés de somar tudo, equacionar, né? Fazer aquela coisa aí que a concorrência faz, você vai no bizu, né? Então, a soma das dimensões é sempre a metade do perímetro. Aí começa. Ah, Marcão, por que isso? Por que? Porque Deus quis, cara. Tira os porquês da tua vida. Não tem mais tempo pra isso. Né? Agora é um tiro só. Você tem um revólver e uma bala. Tiro só. Tem que acreditar no que eu tô falando. Né? Eu sei que são anos de sofrimento. Né? Nesse lero-lero aí. Só que, cara. Isso aqui sempre cai na prova. Ele sempre te dá o perímetro e você faz aquela equação. Só que não precisa. Tá? Se não é voodoo, é bizu. O que é bizu? É uma dica muito legal. Qual é a outra equação que eu vou montar aqui? A largura. A largura. Tem 37 metros a menos que o comprimento. Então, comprimento menos 37. Então, o que o paizão vai fazer aqui? Vai substituir. Né? Eu vou pegar aqui a equação de cima e vou substituir. Comprimento. C. Mais a largura. Quanto é que vale a largura? C. Menos 37. Isso é igual a 133. Pô, Marcão, tá com o seral fininho, hein? Pô, com o seral fininho. Ó, mais 37. Ó, isso mais 37. Vai dar 210. Então, C vai ser igual a 210 divididos por 2. Isso aí vai dar, paizão, 105. Então, o comprimento vale 105. Então, comprimento vale 105. Ó, 105. Se o comprimento vale 105, a largura vale 105 menos 37. 105 menos 37 vai dar 68. Então, a largura vale 68. Então, área. Como é que eu vou encontrar a área? Área é base vezes altura. Comprimento vezes largura. Então, fazendo aqui a continha de padaria. Vai ficar 105 vezes 68. 105 vezes 68 vai dar 7.140. Então, olhando ali, gabarito letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Letra E. Letra E de eu vou passar no meu concurso. Legal? Pra cima deles. Vamos lá. Próxima questão na tela. É overdose, tá vendo? Sublinhar para interpretá-la. Método 250 níveis. Numa empresa, existem dois alarmes. O primeiro está programado para disparar a cada 5 horas. O outro programado para disparar a cada 6 horas. Em determinada semana, os dois dispararam juntos às 6 horas da manhã de segunda-feira. Nesse caso, a vez seguinte, que os dois alarmes dispararão juntos nessa semana foi às. Então, cara, ideia de tanto em tanto tempo, que vai acontecer novamente, é MMC. Então, para resolver, técnica R, MMC neles. MMC neles. Então, está aqui, 5 e 6. Vamos lá. Por 2, vai dar 5. Vai dar 3. Por 3, vai dar 5. Por 5, vai dar 1. Vai dar 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, a cada 30 horas, vai disparar junto. A cada 30 horas. A primeira vez foi às 6 horas da manhã de segunda-feira. 6 horas da manhã de terça-feira, temos aqui 24 horas. Aqui, 30 horas, né? Na verdade, não é 24, é 30. Então, 24. Para chegar a 30, está faltando 6. Então, tem mais 6 horas aqui. Então, meio-dia, né? Às 12 horas de terça-feira, eles vão tocar juntos. Porque aqui vai dar as 30 horas. Então, gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa revisão acabou. É isso aí, família. Pegamos aqui os principais assuntos que sempre caem na prova da PM. O aluno. Tem aluno que está aqui com a espera de um milagre. O cara, pô, fez a inscrição. É um momento sincerão, né? O cara começou a estudar essa semana. E acha que vai passar. Na verdade, você sabe o que vai acontecer, né? A gente está na espera de um milagre com o curso, cara. Não tem essa de sorte. Tem até professor aí que ensina o cara a chutar. Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com a vida de ninguém. Mas é tanta coisa absurda que eu vejo na internet. Que tem professor dando um curso de técnica de chute. Pelo amor de Deus. E recurso. Mas aí é de cada um. Então, aqui, fiz com muito carinho. Essa revisão com vocês. Os assuntos que eu coloquei aqui. Pode ter certeza que vai cair na tua prova. Ah, Marcão, a mesma questão? Não. Não sou pai de nada. Não sou mãe de nada. A mesma questão, não. Mas o assunto, a ideia. Isso vai estar lá na tua prova. Beleza? Agora, para o guerreiro que está assistindo esse vídeo depois da prova. E quer se preparar com um curso de excelência. Está aqui, ó. Vou falar agora do nosso curso. Ô, Marcão. Quero me preparar para o próximo concurso. Esse aqui eu dei mole. E quero estudar para o próximo concurso. Então, está aqui, ó. Matricule-se no nosso curso da PM São Paulo. Por quê? Olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso de matemática básica. Um curso de matemática raciocínio lógico. Língua portuguesa. Suporte e tira dúvida do aluno. E mais seis bônus. Caramba, Marcão. É isso aí. Você vai levar um CTP de português. Um sexy de matemática. Um curso de português. Onze simulados. Um e-book. E um cronograma de estudos. É isso mesmo. E o valor, Marcão? Papo reto. Valorzão. Aí, quantinho de padaria? Se somarmos aqui tudo isso que nós oferecemos. Realmente vai dar um valor absurdo. Está aqui, ó. Deu mais de dois mil reais o valor do curso. Caramba, Marcão. O que é isso? Mas, para você, né? O curso vai sair por apenas doze de trinta e três e setenta e seis. Ou seja, um descontaço. Na verdade, até, né? Você pode parcelar em até doze, tá? Em até doze. Preste atenção. De trinta e três e setenta e seis. Esse é o valor que você vai pagar em até doze vezes. Ou você pode comprar também no Pixi à vista por trezentos e vinte e sete reais. Tá legal? Lembrando, esse valor é hoje. Hoje, quatorze do nove. É? Quatorze do nove de dois mil e vinte e três. Só que esse valor pode mudar. Porque aqui, né? Nós trabalhamos com excelência. Tem toda uma equipe aqui por trás. E a gente paga os nossos funcionários. Nós estudamos. Nós, né? Constantemente estamos atualizando. A gente vai virar até o curso aí. Para o ano que vem. A gente está pensando já em virar o curso. Então, está sempre atualizando. É claro, se você comprar o curso agora, não vai ter custo nenhum para você. Tá legal? Mas esse valor pode mudar. Tá legal? Então, hoje, quatorze do nove de dois mil e vinte e três. Que é o que eu estou gravando, né? Na verdade, é uma estrela. Estou gravando hoje. Amanhã, dia quinze, né? Dia quinze que você está assistindo. Que o vídeo foi para o ar. Mas eu gravei no dia catorze. Então, hoje está esse valor. Mas... Ah, Marcão, vou deixar para comprar mês que vem. Pode mudar o valor. Tá legal? Beleza? Então, família. É isso aí. Tá? Muito obrigado aí pela presença de todos. Não vou tomar muito o seu tempo. Né? Concentração no dia da prova. Tá? Malandragem para fazer a provinha. Sempre vai ter uma pedra no meio do caminho. Começa sempre assim. Uma, duas questões. No máximo, três questões. Tranquilas. Aí vem uma pedra. A quarta questão é uma pedra. Aí você fica ali. Né? Cara, pula. Pula. Tá? Tem que ser malandro. Então, se deparou com uma pedra, pula. Porque prova da PM São Paulo é assim. São quinze questões. Você não precisa gabaritar. São quinze questões. Dez questões dá para o cara fazer de boa. Dentro dessas dez, tem três ridículas. É sempre assim. Dez dá para o cara fazer. E três são ridículas. Dessas dez, três são ridículas. E cinco questões, né? Que é para o cara pensar. Então, essas cinco questões você vai deixar para o final. Malandragem. Beleza? Malandragem. Legal? E qualquer parada a gente está aí. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Tamo junto. Abraço. Valeu. Valeu.